Música What's up, galera? Tudo bom com vocês? E coloca na área, é nóis, trazendo Fantasy Star pra vocês, é nóis Então, gente, é o seguinte No último episódio, eu fui uma besta, eu fui uma múmia paralítica Eu fiquei preso numa dungeon sem motivo Porque eu sou uma mula, mas pelo menos nós temos, aparentemente, uma das melhores armas pra Miau E eu também tenho uma nova arma pro nosso grande... Pro nosso grande Odin Aqui eu comprei uma pistola Q Que aparentemente no nome do jogo é chamado de Hit Gun O que é interessante Bom, beleza Eu vou fazer o seguinte, meus amiguinhos Eu vou Seguindo em frente Se eu não me engano é pra cima que eu tenho que ir Já que eu fiz todo aquele caminho Vamos lá Deixa eu ver, tem mais alguma... Algum encontro da hora de enfrentar? Um gigante... Uuuuuh, medo Beleza O Odin e o Noah vai tacar uma magia de fogo Porque sim Uh, boa Beleza E o Noah vai tacar mais uma magia de fogo A Alice esquivou Muito bom A Alice é nóis Vamos lá E eu vou tacar mais uma magia de fogo nele Beleza 30 experiência Ganhou um baú Quer caber? Sim, eu quero 119 mesetas Muito bom Muito útil Beleza Então temos gigantes agora Scorpius Ok Vamos lá Vou tacar só Uuuuuh Boa Agora ele tá batendo 10 de dano Ao invés de só 5 Muito bom Beleza É nóis O Odin agora finalmente ficou mais útil Tchau Tchau É nóis 40 experiência Muito bom Ótimos gigantes pra grindar esses aí 135 mesetas Se forem nesse número Eu estou muito feliz Deixa eu ver Eu tenho burger Tenho burger Eu quero usar no nosso amigão Odin Porque tomou Umas porradinhas Que não foram confortáveis Vamos lá Vamos ver pra onde que eu vou Agora Eu nunca dei pra cá Scorpius Vamos lá Vou atacar só Tá muito bom agora Odin É nóis Grande Hitgun Que os Amar Amarrou? Ah não acredito Eu odeio amarrar Vamos lá Tira a capa Não pode mover-se Droga Mas beleza Conseguimos vencer antes de Aê Eu não ganhei um nível Obrigado É nóis Eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Dessa série Porque tipo Ela é uma série interessante Eu estou adorando trazer ela Mas eu também quero ver O feedback de vocês Afinal de contas É justo É muito bom saber O que vocês acham Tipo Eu sei que tem uma fanbase Que está assistindo Que é a fanbase do Fantasy Star Já que estou mandando os vídeos Lá na página do Fantasy Star Mas também eu sei que tem gente Que também está assistindo Além disso E eu quero saber de vocês De vocês que não estão Que não são da fanbase O que vocês estão achando Porque Né É interessante o jogo Eu gosto bastante de jogar esse jogo Ele é bem Ele é bem legal de jogar Mas né Eu quero saber de vocês O que vocês estão achando também Esse jogo está Pelo que eu vi Esse jogo é o jogo favorito De muita gente Então eu acho que é justo Eu falar um pouquinho Do meu jogo favorito Quer falar um pouquinho De pokémon Afinal de contas Por que não O meu canal Tipo É quase baseado Em pokémon Vamos lá Enquanto isso Vamos curar um pouquinho Vamos lá Aqui no hospital Você quer ajuda Sim eu quero Quero que você ajuda Eu quero que o Noa se cure 24 mesetas É nóis Obrigado por esperar Alguém mais quer ajuda Acho que o Odin 41 mesetas Obrigado Obrigado Muito obrigado Você é um doce Vamos dar uma espagada Na cidade então Ah tem uma passagem ali Uma dungeon O Endorm Você quer comprar uma Sim o que você tem Cajado Armadura de ferro Escudo de las É um escudo de lasique Pô se for um escudo de lasique É nóis velho Eu vou comprar E nem é tão caro 4.800 Não é tão difícil De conseguir Eu gostaria de viajar no espaço Eu também Apesar que eu já fiz isso Mas é Vamos ver o que temos aqui Um homem desconhecido Veio para essa cidade Ele parece estar realizando Experiências com animais Ele carregava um grande pote Ou algo semelhante Estranho Se alguns gatos comerem Um certo tipo de nós Se tornarão imensos E poderão voar Isso é realmente muito louco Uh Será que eu vou poder dar isso Para a Miau Porque se eu puder Vai ser muito útil Acho útil Eu sei que tem vindo Para a cidade Ok Então lasique vem para cá Uh Espero que eu não o encontre Bem-vinda Pio Obrigado Você é um doce Vamos ver o que tem aqui Eu vim de alimentos Você quer comprar algo? Sim É o polimetral 1600 Merda Não devia ter gastado dinheiro Beleza 1600 Não vai demorar para conseguir Perfeito Vou dar um obrigado daqui a pouco Eu vim daqui com a segunda mão Você quer vender Quer algo? Lanterna Chapéu E lâmpada mágica Tá Vou aproveitar e vender as lanternas Beleza Vendi tudo o que eu tinha para vender Deixa eu ver Quanto dinheiro eu tenho Item 1114 Não é o suficiente É 1600 Tudo bem então Então vou fazer o seguinte Eu vou dar uma grindada no dinheiro Só para comprar o item Rapidinho e já volto Gente 1198 Vai demorar um pouquinho Dependendo Vou aqui na Aqui no coisa White Uh Esse bicho é novo Interessante Vamos lá Não parece ser muito forte Mas Realmente Não parece nada forte Tá ligado Beleza O Odin Se o Odin tiver chance de atacar Ele é mais rápido que a Alice Beleza É nóis White in Ball Você quer abrir? Sim Eu quero Quanto dinheiro? 80 mesetas? Não é muito Mas tudo bem Se tiver aqueles escorpiões lá Eu vou ficar muito feliz Aqueles não Giant Scorpions Que são uma bosta Há o beer Honestamente 12 mesetas Tá Obrigado Muito útil Só que não Quer dizer É útil Mas ainda assim Bem underwhelming Vamos lá Vem alguma coisa aqui bom Ogra Como ela é ogra Essa miau Cacete Velho Ok Eu mudo o que eu falei Porra A miau é forte Pro inferno Mano Some Nossa Muito bom Miau Tô gostando de ver 35 mesetas Obrigado Nesse Uh Interessante Vamos a uns Tocar uma rede de fogo nele Três ataques Ele bate forte O medo Vamos lá Mais uma rede de fogo Beleza Boa 28 experiências Neste Um baú Quer abrir Sim Quero 101 mesetas Quantas eu tenho Ae 1634 Beleza Já consegui O dinheiro necessário Eu sou muito fã Como eu ia falar Eu sou muito fã De pokémon Eu adoro pokémon Eu adoro mitroid Eu sou entendista Basicamente É a Primeira vez Que eu estou Jogando um jogo Da cega Quer dizer Mentira Não é a primeira vez Mas tipo Eu compro Eu Eu tive só Consolizar Nintendo Quando eu era menino Miau Vai usar Cura no Odin Porque afinal de contas Você está precisando E o outro E o outro É a arma Que de fogo Medo Nossa Os dois focaram nele Ainda bem que eu curei Esses bichos Perigosos Mas 22 mesetas O que é muito bom Beleza Então quer dizer Que eles dão 101 mesetas Por batalha Interessante Por cabeça Beleza Será que ajuda? Sim O Jim O Noah O Noah A Miau Porque eu vi Tem dungeon ali do lado Então eu vou curar todo mundo Quem você quer Não Ninguém Beleza O que eu vou fazer? Eu vou salvar o jogo E vou ali naquela Passagem ali do lado Escolha o número Você escolheu um Ok Salvando um Ok Obrigado Te adoro Vamos lá então Eu adoro Pokémon Eu Na verdade Eu jogava muito Eu jogo muito Competitivo de Pokémon Talvez até traga no canal Porque é bem divertido Então temos essa dungeon verde Que eu não Não sei onde é Vai aparecer o nome da dungeon De qualquer forma Depois Ok Tem uma Porta Que eu vou abrir Chave do calabouço Vou usar Ah ok Existe muitos dois Quer abrir? Sim Trinta mesetas Tá Obrigado Ok Então eu vou reto agora É mais alguma porta? Sim É mais uma porta Então provavelmente é só Uma mini dungeon Ok Obrigado Tem mais uma virada aqui O que é que eu vou abrir? Isso quer abrir? Sim Vinte mesetas Tá Eu tô assaltando alguém Porque é o que tá soando Ah ok Essa dungeon aqui é um pouquinho maior do que eu esperava Ah tá Isso aqui foi a passagem de volta Aliás Eu vou fazer a volta sim Ah não Acho que era pra cá Que foi o passagem que eu não fiz Beleza Vamos pra cá Temos mais uma porta Que eu vou abrir Não Parece que ela é Uma dungeon mesmo O que é um inferno Ah Que é voltando What the fuck Ou então é o caminho final Ah Tô indo muito longe Ok Ok Eu dei uma volta E tem mais uma porta Eu vou passar essa porta Mas eu vou tentar lembrar o caminho Vamos lá Temos mais um caminho Um corredor Acho que é mais uma daquelas passagens Sem saída com o baú Não é Ok Eu não vou arriscar Depois eu volto aqui com o mapa Tá O que eu vou fazer Magia Noa Sai Beleza Vamos voltar Beleza Agora eu já sei como é que faz a dungeon Quer dizer Já sei Ah Tem que Despeçar que eu não abri Ainda bem que eu abri isso aqui Mais uma Ah tá Eu já tinha feito sim Então ele trancou todas as portas Tudo bem Acho que é pra cá Que eu tinha que ir Aí eu vou pra cá E viria uma passagem pro lado Não Eu vou tentar voltar Aqui tem mais uma porta Eu acho que é aqui Se for uma passagem comprida eu vou Não Ahn Aí achei Então basicamente tem mais uma casa aqui Estranho Vamos lá Que porra é essa? Ei Traga aquele gato aqui Não Eu matarei qualquer um que interferir Ih caralho Tá Atacar Deixa eu ver O que é esse pard? Ok Vou atacar com ele E o Noah Vento Ele tem muito Lá pra essa bosta Oh Oh fuck Cura Odin Odin ataca Noah Magia de vento Ah Apaguei demais Que apagou o ataque de ataque de Dr. Mad Ah Muito bom É nóis Beleza Mais uma magia de vento Evitou Nossa Esse beat é forte Ah Muito bom Gostei dessa magia Gostei Muito útil Beleza Ataque Miau Ataque Magia Fogo Errou Cacilda Beleza Ele tá sendo muito bom Tudo bem Agora Vou atacar E tacar magia Com fogo Por que eu acho Que eu acabei fazendo a coisa certa sem querer Morreu Você ganhou 25 pontos de experiência Kimball Você quer abrir Sim 140 mesetas Você fechou o pote lá Aonde eu me lembro disso antes Ok Beleza Ah Não é difícil não Mas ela é chatinha Eu vou dar que tipo Ela é labiríndica Desnecessariamente Tá ligado Deixa eu ver Como é que tá Os meus cuidados Eu saí muito bem nessa luta Na moral Saí muito bem mesmo E eu tô achando Que eu acabei fazendo a coisa certa Sem querer Porque tipo O bicho já tinha 200 Dá quase cacetada De HP E eu usei Tipo literalmente A única coisa Que ferrava com ele Bom Eu já comprei O coisa lá Não parece ter nada aqui Não parece ter mais nenhum lugar Pra ir Então acho que eu vou voltar Então parece ter uma Eu me interessei Por aquela nós Parece que não tem mais nada Pra cá Então eu vou voltar Vou fazer o seguinte Eu vou cortar Até quando eu vou chegar Em Sei lá Na próxima cidade Eita porra Tá Vamos atacar todo mundo Beleza gente Então eu vou cortar Até eu chegar Na parte do Até eu chegar Na próxima cidade Se eu não encontrar Na próxima cidade Eu vou Cortar Eu vou Voltar só quando tiver Em Bortevo Tá bom gente Até mais Voltei gente Finalmente Porra Deu quase Deu eu acho Pelo menos uns 20 minutos Até eu chegar aqui Beleza Vamos ver agora Vamos ver Eu tenho Polimetril Usar Isso fede Acho que era Polimetril que usava Pra poder acordar eles Não vai arrumar Confusão por aqui Agora saia Tá Vamos usar item Polimetril Usar A tampa se abre E o conteúdo Vaza lentamente Eu sou Hapsby Obrigado Por ter Me encontrado Eu posso Pilotar O Luveno Pra você Uh é Nois Ah Interessante Então eu consegui Finalmente O Hapsby Interessante Mas como é que eu faço Pra ele vir comigo Eu tenho ainda Polimetril Ah não Ele virou um item Hapsby Ele virou um item Nossa que estranho Bizarro Pera aí Antes de eu fazer qualquer coisa Eu vou usar Umas magias Da Meow Aqui já que eu não tenho como Me curar Eu vou usar umas Curas da Meow Na Alice Não Eu vou usar Na Alice Vou usar Nela Vou usar No No Odin E no No SORMS Ah o Lua Também tem cura Ah que bom Isso economiza um pouquinho De MP da Meow Pra casa Princesse Bom beleza Então vamos voltar Tem que passar Pra esse lugarzinho De novo Delícia Beleza Então já que eu consegui O Hapsby Então eu acho Que o meu objetivo É basicamente Eu voltar Pra cidade Lá Que eu tava SORMS Cheguei Beleza Então vamos Aliás Quanto de dinheiro Que eu tenho Eu nem sei Vamos ver Eu tenho 1800 das mesetas Tá Não é nem perto Do suficiente Pra comprar aquele Escudo laconeano Que eu acho Que é o laconeano Eu acho Que ajuda Sim eu quero Curar todo mundo Obrigado Você é um doce Se não me engano É essa casa aqui Que é a casa Do velho Eu não vou Ocupado Não me atrapalhe Tá Obrigado Acho que é Essa daqui Que é a casa Do velho Nós podemos Subir a bordo Do noveno E seguir Nosso caminho Tá Deixa eu ver Bem Bem Se eu estou Do noveno Se eu você Eu acho Que devo Deixar Passar Ah Então é aqui Não Então eu vim Diretamente Pro lugar certo Ah Que beleza Eu tenho Uma nave Especial Para onde Vamos Aqui é a cidade Gófic Uso Escudo Não faço ideia Pra onde Que tem esses lugares Tá ligado Vamos Para Escudo Vamos Para Escudo Em Tesouro Sim É É É Nóis Temos Nossa Pega Na Sala Facial É Nóis Com Um Ganho de Robôzinha Bonitinha A Paleta De Gelo Medo Ah, tem uma Dungeon aqui. Ahn... Tá. A Validum não é uma Dungeon, é só uma... Evil Head. Tá. São fortes. Mas bom que é só um, então é... Então vai ser bem rápido. Batei no 20 de dano. Tá. Beleza. Uh, 4 Blue Slimes de 40 de vida. E todo mundo... Ah, ela tem Recover. Isso é sério. Eles tem Recover. Que bosta. Some, some. Blue Slimes tem Recover. Ok. 3 Evil Heads. Uh. Tá meio pesado. Tá meio pesado. Tá meio pesado. E aí. É muito. A Range. Ah, é uma cidade subterrânea Uh, interessante Vamos ver o que temos por aqui Bem-vindo a Skurin Bem-vindo a Skurin, tesouro Isso é muito frio lá fora, não está? Sim, está É uma baída de gelo Interessante Então temos um lugar bem interessante aqui Vamos ver o que tem mais alguma coisa aqui Muitos imigrantes De Palma se fixam aqui Ah, então tem muitos imigrantes de Palma aqui Interessante Eu não sei muito sobre esse planeta Mas a notícia é de que existe uma cidade de nativos No interior da montanha Ah, então aqui é só imigrantes Cidade de nativos no fundo da montanha Ah, é droga A gente te falei com o mesmo cara Tá, enquanto vocês vão continuar vendo Então aqui é uma cidade de imigrantes Tem uma cidade de nativos no fundo da montanha Tem mais algum cara aqui fora? Não, não tem Então vamos falar nas cidades Depois eu vejo os shoppings Desório é a terra do gelo Obrigado Então desório é o planeta de gelo Enquanto o outro é o planeta desértico Existem lugares nas montanhas Onde o gelo é mole Não é possível andar a pé Gelo mole Não dá pra andar a pé Ok O Planalto Altiplano Fica no topo da montanha de gelo Altiplano Onde eu já ouvi esse nome antes? Não lembro Mas eu já ouvi esse nome antes no jogo Armas feitas de lacônia Possuem força sagrada Assim que teme essa força E tem se escondido em diferentes lugares Nos planetas do sistema Ah, então Assim que teme armas de lacônia Interessante Se você realmente espera matá-la assim É melhor encontrar uma espada Um machado Um escudo E uma armadura feitas de lacônia Tais armas são muito poderosas Eu rezo por sua segurança Bom, eu já achei o escudo Só que é caro pra cacete Mas eu vou comprar dois Isso vai ser um foda Aqui é um hospital Tá, eu vou curar todo mundo Sete mesetas Nossa Não, eu não vou mais curar ninguém Eu acho que eles estão de boa Mas eu acho, eu não lembro Eu tenho memória de galinha, gente Beleza Armas Eu vim do Armas Você quer comprar uma? Sim, eu quero Uh Pistola laser Uh E a garra E o BAST Bom, eu posso comprar o bastão Então eu vou comprar Eu acho que é equipamento do... Do nó isso aqui Mano, eu ganhei um alimento Você quer comprar algo? Sim Que que tem? Colemburguer Pfff Lixo Caso, lixo não é, mas... Né? Eu vim daqui com a segunda mão Você quer comprar algo? Sim Lanterna Chapéu Esfera Eu vou comprar uma esfera Porque eu não tenho E eu não sei o que é Aliás, eu tenho que vender meus... Não, não, não Vou vender as lanternas que eu ganhei Aliás, eu vou vender também o biscoito de ferro também Que eu tenho Que eu não uso Obrigado Então, dois mantos Sport, passe, chave Manto, manto Burger, hambúrguer Pato de laconia Três lanternas Vamos vender essas lanternas Não sei pra que serve esse... Port de laconia Beleza, aí já vem de tudo É estranho que, tipo, o... Rapidia o mite É estranho Beleza, vamos lá Equipar Bast Equipar Noa Equipa o bastão Aê Então, era mesmo o equipamento pro Noah Perfeito Deixa eu ver Condição, duro Noa E eu tenho que trucks Não é lá essas coisas Tá ligado Beleza Bom, então é isso Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado Desse vídeo, se possível Marque o botão do gostei, é nóis Eu vou grindar um pouquinho E vou tentar comprar os equipamentos que tem aqui no shopping Vou ficar aqui nessa dungeon Vou ficar, tipo, andando pra lá e pra cá Não vou ficar gravando porque é um saco Mas eu vou grindar Pegar todos os equipamentos que eu tinha Que eu tô devendo pegar E assim no próximo episódio Estaremos com equipamentos novos Beleza, gente? Então é isso Valeu, falou Fui